Chegamos! Que modos feios! Que coisa verde é essa que molhou a gente? Por Deus, desculpe, eu não vi você. Eu sou sempre tão distraída. Eu sou simplesmente uma... Weber, Weber, muito prazer em conhecê-lo. Por favor, desculpe. Está bem, está bem. Nós somos. Ibi e Sadi. Você é uma grande saltadora. Você salta como uma campeã. Weber, Weber, eu concordo. Obrigada. Era o passado que eu entrei. O que está acontecendo? Você vai explodir? Eu não vou explodir. Essa é a maneira que eu respiro. Que engraçado. A gente não respira assim. É claro que não. Vocês não são riscos. É como eu respiro fora d'água. Ué? Por que você vive dentro e fora d'água? É que eu sou um anfíbio, Weber. Isso significa que eu posso viver em terra e na água. Como é que você consegue respirar na água? Por acaso você usa tanques de oxigênio? Ah, não. Quando eu estou debaixo d'água, eu respiro através da minha pele, absorvendo o oxigênio que está dissolvido na água. As águas do lago, riachos e rios são meu ambiente natural. E mesmo se eu quiser, posso pular na grama. Eu gosto tanto de fazer isso que às vezes eu até me perco. que pés estranhos. Por que seus dedos são grudados? Porque assim posso nadar mais facilmente. Eles são pés palmados. Vocês têm de usar pés de pato para nadarem velozmente, mas meus pés... são simplesmente perfeitos. Eles também me ajudam a mudar de direção. Como um verdadeiro par de reis. Oh, seu! Eu esqueci os ovos. Que ovos? Os meus. Dentro dos meus ovos estão os bebês. Eu também nasci de um ovo. Conta pra gente como nasceu de um ovo. Minha mãe, a rã, botou muitos ovos debaixo da água. É, mas na água os ovos podem se perder. Por quê? Não. Porque eles são mantidos juntos por uma substância pegajosa que também faz com que os ovos fiquem presos embaixo de plantas aquáticas. E assim os ovos ficam protegidos de outros animais. Quais são os animais que comem seus ovos? Peixes. Depois de seis ou sete dias, quando eu saí do ovo, eu era um girino pequeno e alegre. Um girino? Pensamos que era uma rã. Sim, é claro. Agora meu nome é rã, porque eu sou grande. Mas quando eu era um bebê, meu nome era girino. E então, depois de algum tempo, meu corpo mudou. Mas como ele mudou? Ele me tornei mais bonita. Depois de um tempo, minhas pernas traseiras cresceram de cada lado do meu corpo. O que significa traseira? Você realmente não sabe? Webber. Significa as duas pernas de trás. Webber, Webber. Então, minha cauda se foi e finalmente... Webber, Webber, eu estou aqui. Webber, Webber. Meu Deus, o que que é aquilo? É minha língua. Os insetos ficam presos nela. Eles são minha comida favorita. Webber, Webber. Você come insetos? É, e faça um favor as pessoas também. Webber, Webber. Alguns insetos são muito nocivos à vegetação. Mas você encolheu um inseto inteirinho para ter uma indigestão. Não se preocupe. Na realidade, eu não mastigo como você. Webber, porque eu não tenho dentes. Então, você é uma rã velha. Webber, mas está brincando? Eles não precisam de dentes. Nós temos que ir. Foi muito bom conversar com você. Voltaremos a vê-lo muito em breve. Até logo!